Oi Léo Oi Léo O que? Vem que já vou Vem matar seu papo Abre aí Boa tarde Ó filho, olha lá as coisas já Já chegaram aí filho Mentira Mentira É gordinho Meu amigo Muito bom dia rapaziada Não acredito que isso está acontecendo Sério O meu quarto hoje Mano, vai ficar pronto Meu quarto vai ser Top É coisa pra caramba Caraca Hoje vai sair do papel O meu projeto Do meu quarto novo Tô dormindo Desde cedo o cara já tá colocando Madeira aqui Não consegui acordar ainda E aí rapaziada, tá na boa? Tudo bom É hoje que o quarto sai? Hoje sai Meu amigo Eles não param de subir madeira Você contratou o engenheiro certinho É Porque o que que acontece? Sobrepesa que cai a laje Afunda Vixe, talvez eu deixei embora Não cai não Não A sorte vem que eu rapeio a cabeça Rapaziada, seguinte mano Tá vendo meu quarto aqui? Eu gosto dele, tá ligado? Mas ele ainda não é o quarto dos meus sonhos Mano, pode ver Falta espaço pra mim Eu começo a acumular bagunça Num lugar só Eu sempre faço isso mano Sempre, sempre Você pode reparar Que sempre que Eu começo um vídeo Sempre tem uma baguncinha num canto Uma bolsa jogada num canto Coisa jogada ali num canto Mano, eu sou muito bagunceiro Mas não é culpa minha mano É um pouco de culpa minha sim Eu vou falar que não é Porque é mesmo Mas agora tipo Imagine com o quarto tudo pronto A organização que eu não vou ter Maior, tá ligado? Velho, vai ficar incrível meu quarto rapaziada Aqui mano, vai um painelzão de madeira Aqui vai um painelzão de madeira Coloquei um ar condicionado novo Eu vou colocar uma TV grandona aqui Eu vou comprar um home theater Mano, vai ficar incrível Aqui vai vir um espelho grandão Nervoso, tá ligado? Gente, de verdade mano Eu tô muito feliz Eu tô realizando um sonho, tá ligado? Tipo, mano Sério velho É sonho desde sempre Que eu fiz um quarto bem bonitão Sabe? Daquele quarto que você Começa os vídeos dentro do quarto E começa a falar E você aponta pra lá Tem um LED brilhando ali no fundinho Bem gostosinho, tá ligado? E mano, as minhas paredes vão ter LED Por trás do painel de madeira Que eu vou colocar aqui mano Tipo, amei, tá ligado? Esse fio da internet, velho Eu passei esses dias também Ou seja Eu tô melhorando o meu quarto Coloquei uma internet só pra mim Antes eu dividia a minha correr Só que tipo assim Não é a mesma coisa Quando você tem a sua internet, mano Tipo assim De pouquinhos aos pouquinhos A gente tá melhorando E isso é o que mais importa, ligado? Eu tô muito feliz E chega de enrolação, rapaziada Porque agora mano Os caras já vão passar toda a madeira Aqui pra dentro E eu preciso desmontar meu computador Desmontar isso aqui Eu tenho que desmontar tudo, velho Eu tenho que desmontar tudo aqui E vazar pra lá Velho, você é louco Eu tenho muita coisa a fazer E eu quero que vocês reparem No meu quarto Num antes E o depois Estor, Jaimin Salva essas imagens aqui E depois coloca no final, mano Demorou? Então vai Tipo é Vem barulho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau